E aí pessoal, olha nós aqui outra vez com mais um review de dicas, mais um na realidade, mais um nascido dica. E hoje a dica é de pai, filho e espírito santo. É uma dica que na realidade são três. Muitos me perguntam, pastor, o senhor é um admirador do Dietrich Bonhoeffer? Aquele cara que foi morto num campo de concentração nazista? Aquele pastor alemão que morreu durante a Segunda Guerra Mundial? E fala pra mim, como eu entro em contato com a obra dele? Hoje nós vamos ver três obras do Dietrich Bonhoeffer... Bonhoeffer... Dietrich Bonhoeffer... 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 Dietrich... D-I-E-T-R-I-C-H... Nós vamos ver três obras do Dietrich Bonhoeffer que não pode faltar na tua biblioteca. Hoje nós temos três dicas de livros do nosso querido Dietrich Bonhoeffer. Vou começar pela obra que veio onde? Na nossa Box 95. É um livro da editora Cruz que veio na Box 95 onde você escolhe. Você pode ver quem é e quem foi Jesus ou a essência da igreja. Hã? A essência da igreja? Quem foi Jesus e a essência da igreja? Como assim, pastor? É um livro muito bem pensado. Esse daqui veio capa dura só pra quem é assinante da Box 95. Entra lá www.box95.com.br Que é um clube de assinatura reformado que você vai babar com as coisas que vem dali. E esse livro foi uma grata surpresa. Na realidade, foi o primeiro Box que eu recebi e veio essa maravilha aqui. Que metade desse livro é o livro A Essência da Igreja escrito por Dietrich Bonhoeffer. E, você virando o livro, você tem o Quem É e Quem Foi Jesus. São duas obras em uma extraordinárias. E, pessoal, é um livro pequeno. São dois livros pequenos, na realidade. Olha, ele vem aqui até a página 108. Você tem o Quem É e Quem Foi Jesus. Aí, a gente vem aqui de novo. Até a página 52, a gente tem a essência da igreja. Olha que legal. São dois livros em um, na realidade. O interessante dessa obra é que nós temos uma porta de entrada para o pensamento do Dietrich Bonhoeffer. Onde ele fala da pessoa de Jesus e onde ele fala do quê? Da igreja, da essência da igreja de Cristo. Do ajuntamento da noiva de Cristo. Muitos têm um pé atrás com Bonhoeffer porque dizem que a teologia dele é uma teologia aberta. Mas eu sou fã desse alemão que foi enforcado, foi torturado e, logo em seguida, enforcado. Porque ele lutou de acordo com os seus princípios. Bonhoeffer costumava dizer uma coisa muito interessante a respeito de, quando foi questionado, o porquê ele fez parte da resistência alemã contra o governo de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Era questionado principalmente por ser um pastor e se envolver em um levante, em uma rebelião. Ele foi bem claro, ele disse o seguinte, que se ele ver um carro indo em direção a uma multidão para atropelar essa multidão, ele tem que fazer o que ele puder para evitar que esse carro destrua essa multidão. Então nós temos uma ideia do pensamento do Dietrich. A teologia dele é sim uma teologia aberta, mas tem muito a ensinar para a gente. Então a primeira indicação de hoje é essa daqui ó, a essência da Igreja do Dietrich Bonhoeffer e o quem é e quem foi Jesus, tá? Da Editora Cruz. Dois livros em um, um material especial que veio na Box 95, mas você encontra aí nas livrarias. Entre em contato aí com a Editora Cruz que eles vão te dizer onde você compra essa maravilha e detalhe, hein? Vou dar uma dica para vocês. Seguinte, vai lá no site do Box 95 que eles têm esse livro aqui para vender. Tem kits de livros que já vieram na Box para você. A Essência da Igreja e Quem É e Quem Foi Jesus, do Dietrich Bonhoeffer. Outra obra do Bonhoeffer que não deve faltar e que eu recomendo que vocês leiam é um livrinho fininho da Editora Sinodal, uma editora que, olha, eu babei no tratamento que essa editora dá para os seus clientes. Tem uma mudançazinha no código de rastreamento dos correios, vem no teu e-mail e te orienta como tá para chegar teu livro. Ó, é um livrinho fino, é um livrinho que ele só tem 107 páginas e o que esse livro tem a ver? É o seguinte, Dietrich, na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, como todo governo de esquerda, o nazismo, o que que o nazismo fez? O nacionalsocialismo. Ele, uma das coisas, das primeiras coisas que ele fez foi se infiltrar dentro da igreja. Então você tinha crianças que eram batizadas na frente da bandeira nazista, você via o nazismo colocando os seus valores acima dos valores de Cristo. E com isso, a igreja, ela tinha que rezar pela cartilha do nazismo, do nacionalsocialismo. E Dietrich Bonhoeffer, desde o começo, não aceitou isso. E ele participou de um movimento onde a igreja se opunha ao regime e onde a igreja se colocava como a igreja superiora ao mundo. A igreja separada do mundo, separada do governo. E com isso, ele foi tirado da igreja, discursos que ele fazia na rádio foram cortados, ou seja, ele foi censurado. E o que que ele fez? Ele cruzou os braços e esperou a guerra acabar? Não. Ele abriu um seminário ilegal. Como assim? Um seminário por bado pano? Ele continuou ensinando as doutrinas bíblicas, independente da vontade do Estado. E isso é uma coisa muito interessante. Essa obra aqui surgiu, é o relato, é a produção teológica dos tempos dele nesse seminário subversivo que ele criou. A gente não tá falando aqui de teologia de libertação, a gente não tá falando aqui de revolução, a gente não tá falando de enfrentar o governo legítimo que você tem, pois as autoridades são constituídas por Deus. Mas a gente tá falando aqui, pessoal, de uma produção teológica quando a fé cristã estava sendo o quê? Ameaçada. E é isso que traz o livro do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão. Outra, é a segunda indicação que nós temos hoje. É um livro que foi escrito onde? Foi escrito lá enquanto ele tava com o mosteiro. E lembrando que quando esse mosteiro foi fechado, os meninos que estudavam lá foram mandados pro fronte russo. E 90% desses participantes morreram na guerra. Porque na Alemanha nazista, como todo regime de esquerda, como todo regime socialista, vocês sabem como funciona. Se você não rezar pela cartilha deles, eles simplesmente te matam. Eles não tão preocupados com o que você acha. Eles te matam e acabou. Ou eles mandavam pros campos de concentração, pra onde Bonhoeffer foi. Bonhoeffer foi preso, depois foi pra um campo de concentração onde ele foi torturado e foi enforcado. Inclusive foi enforcado com corda de piano, que é muito mais doloroso, que não quebra o pescoço, mas sufoca. E até mesmo corta a garganta das pessoas que são enforcadas com ela. Ele foi enforcado nu, com corda de piano, depois de ter sido torturado. Então a gente tá falando aqui de uma questão delicadíssima. Então a produção teológica, o resumo da produção teológica, ou seja, um estudo sobre a comunhão dos cristãos, sobre a vida em comunhão, tá nesse livro aqui, que retrata justamente a época que ele estava nesse monastério, que ele estava nesse seminário subversivo criado por Dietrich Bonhoeffer. E aí pra coroar a nossa indicação, nós temos um tratado de Dietrich Bonhoeffer, como o próprio nome já diz, Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Esse livro aqui, independente se você quer conhecer a obra do Dietrich Bonhoeffer, sua teologia, se você quer aprender a teologia dele, é um livro que todo cristão tem que ter. Ele pegou o Sermão do Monte e ele escreveu uma obra maravilhosa. Ele escreveu uma obra maravilhosa que todo cristão. Olha a capa que a editora Mundo Cristão, nossa parceira, criou pra essa maravilha. Dá uma olhadinha na capa dessa maravilha. É o pijama listrado, tá bom? Então aqui, pessoal, é um tratado sobre a vida cristã. Do que é a vida cristã. Porque hoje em dia quando você fala de Discipulado, você fala de evangelização. Quando você fala de Discipulado, você fala em fazer aquela reuniãozinha onde você vai dar aquela cartilhinha de acordo com o teu ministério, de acordo com a tua soteriologia, de acordo com a tua visão teológica. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma outra visão. Nós vemos Discipulado como a vida cristã. Aqui Bonhoffer, ele destrincha a vida cristã, nos ensina o que realmente querem dizer as bem-aventuranças. É um tratado profundo que ele faz sobre a vida cristã, de como nós devemos seguir a vida cristã. É a nossa terceira e última indicação. E essa terceira e última indicação talvez seja a mais importante obra do Dietrich Bonhoffer que nós, cristãos, devamos ler. Porque é um verdadeiro tapa com luva de pelique em nós, que somos tão folgados que achamos que Deus está aqui para nos servir, que nós achamos que o Discipulado cristão é exterior, que o Discipulado cristão, que a vida cristã é um mar de rosa onde nós temos Cristo para nos servir. Leia. Leia esse livro. Discipulado. Comece por ele. Se você quer conhecer a obra de Dietrich Bonhoffer, se você quer aprender a Palavra de Deus, comece por essa obra aqui. Você vai ficar de queixo caído porque nós achamos que a vida cristã é uma flauta, onde nós temos Jesus como garçom para suprir as nossas necessidades. E Discipulado, do Dietrich Bonhoffer, nos traz o retrato real da vida cristã. Então, essas daqui são as três maravilhas. Muitos me perguntam como entrar na obra do Bonhoffer, como conhecer a obra do Dietrich Bonhoffer. E está aqui. São essas três maravilhas. Entre pela quem é e quem foi Jesus, também a essência da igreja. Entre vida em comunhão para você aprender o que ele ensinou lá naquele monastério subversivo, naquele monastério que ele fez para preservar a Palavra de Deus, para ensinar correto a Palavra de Deus para os seus alunos. E, por último, e o mais importante de todos, Discipulado. Um verdadeiro tratado, um verdadeiro soco no estômago sobre a verdadeira vida cristã e a postura do homem de Deus, a postura do cristão. Amém? E, para encerrar, eu vou ler um pouquinho aqui sobre um resuminho bem resumido da vida de Bonhoffer. Dietrich Bonhoffer nasceu em Breslau, na Alemanha, em 4 de fevereiro de 1906. Teólogo e pastor luterano participou da resistência alemã antinazista. E foi membro fundador da Igreja Confessante, ala da Igreja Evangélica contrária à política nazista, onde atuou como reitor e professor. Após o fechamento do seminário pelos nazistas, Bonhoffer militou no movimento de resistência a Hitler. Em 1943, foi preso, acusado de envolver-se na trama da Abilher, para assassinar Hitler. E acabou enforcado em 9 de abril de 1945, em um campo de concentração, semanas antes do término da Segunda Guerra Mundial na Europa. E lembrando vocês que, de manhã, ele foi, ele pregou aos seus companheiros de prisão, aos seus companheiros do campo de concentração, depois foi chamado, foi torturado, teve que se despir e foi enforcado com corda de piano. O corpo dele foi cremado em uma daquelas pilhas que vocês sabiam que faziam nos campos de concentração e cremavam os corpos e nunca foi encontrado. A sua família só foi descobrir que ele havia morrido, entre eles a sua noiva, a sua companheira. Só foram descobrir que Bonhoffer morreu depois de um bom tempo, depois do final da guerra. E os pais dele ficaram sabendo pelo rádio quando fizeram uma homenagem ao pastor Dietrich Bonhoffer que faleceu no campo de concentração. Então essa é a vida cristã. Um homem como esse tem muito a nos ensinar como cristãos. Amém? Então esse foi o Nascido Dicas. Esse foi o nosso review, o nosso Nascido Dicas desse mês. Espero que vocês tenham gostado. As obras para conhecer mais da obra de Dietrich Bonhoffer. Dá tua opinião aí embaixo. Comenta aí esse vídeo. Dá tua opinião. Por mais que eu demore a responder, eu não consiga responder. Não fica chateado. Porque vocês sabem que o pastor Raul, o dia que o pastor Raul tinha que ter 48 horas para dar certo. Mas comenta aí. Eu leio todos os comentários. Tá bom? E quando eu não consigo ler aí no YouTube. A irmã Vanessa pega e me manda no WhatsApp para eu ler. Então eu não vou deixar de ler a tua mensagem. Tá bem? E lógico. Dá joinha. Compartilha esse vídeo que é muito importante para nós. E se inscreve no canal. Vem fazer parte desse bando de louco. Desse bando de maluco. Aqui que é o Nascido de Novo. Amo muito a vida de vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe sobremaneira a vida de cada um. Até a semana que vem. Amo demais a vida de vocês. Tchau. 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 Tchau.